Fala, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel. Estamos aqui hoje na UNITEC, em Caxias, aqui na sessão de peça, que é só peça Yamar, né? Peça Yamar, toda a linha Yamar, Agritec, na verdade, né? Sim, Yamar, Agritec. Depois tem uma linha de peças RACs também, né? Sim, McRul também. McRul também, tem bastante estoque de McRul. Sim. São os carros-chefe que a gente trabalha, né? Tem parte de lubrificante da Yamar, que eu estava mostrando aqui anteriormente, né? Marca Yamar própria, hein? Bem interessante, né? Quer dar uma caminhada nos corredores? Tá, eu vou começar por aqui. O que é a questão de filtro e lubrificante? Aqui é um pouco de tudo, né? A gente loca mais ou menos por tamanho de caixa, enfim. Tem um pouco de peças aí, solenoide, por exemplo. Filtro é mais daqui. Sim. E os principais filtros, tudo aqui, né? Daí. É um pouquinho de filtro, né, gente? Tá louco? Olha aí, óleo do motor e óleo hidráulico próprio Yamar. Essa é nova, não sabia que tinha. Tem, é o 1540 para motor, ele é CI4, ele é um óleo de qualidade superior ECH, tá? O 68 também, primeira linha, suporte ao calor, né? Excesso de temperatura. Também tem a linha de aditivos Yamar e óleo 90 para transmissão. Geralmente o extrator Yamar esquenta bastante a caixa porque é o óleo hidráulico junto com o da caixa, né? Isso. Aí no caso, isso aí não esquentaria tanto que nem o outro, né? Eu não... Não, para a tatura esse aqui não serve. Não serve? Para o guia não serve. É só para a mini-escavadeira? Isso, isso aí, o 68. Que não olha mais grosso, né? Aqui tem a questão de junta de motor e coisa. Tudo junto aqui. Junta tudo e joga fora. Mais ou menos isso. É. Aqui a questão de camisa, anel e rolamento e coisa, né? É, aí tem um pouco de tudo. Aí tem um pouco de chanel. Sim. Tem um pouco de tudo. Mais junto, tem peça d'axe lá para dentro. Sim. Tem de tudo um pouco aqui dentro. O que é mangueira que eu quero nesse corredor aqui? Aqui também. Um pouco de tudo. Juntas, anéis, peça de motor pequena, né? É tudo aqui. De tudo. Os pequenos vão tudo nas gavetas grandes e vão lá. Isso aí. Aqui mais um pouco de junta. Também ali tem uns kits de mangueira hidráulica. Sim. Aqui, né? Aqui, ó. Não. É, aqui. Aqui tem mangueira hidráulica. Tem um pouquinho de mangueira hidráulica, né? Acho que ano que vem vai embora. Vocês tem comando aqui, né? Tem. Legitimo Yamar. Tem de fio para radiador. E, ó. O Yamar tá mandando ver, coitado. Produto qualidade. 100% Yamar. Aí tem até os de segunda linha e os de... É que nem esse aqui que é a Yamar que trabalha. A gente trabalha só com esse... Sim. Por exemplo, esse óleo 90 e fio radiador só a linha Yamar. Uhum. Trabalhava com os óleos comuns, né? Também. Não só o Yamar Tichaco... E trabalhamos com o da BF100 para caixa. Sim. O da BF100 da Shell, que é um excelente óleo. E trabalhamos também com o 1540 da Ipiranga o CH4, né? Que é um óleo um pouquinho inferior do Yamar, mas é um óleo excelente qualidade, né? Olha, olha. Não deixando faltar óleo no motor, tá valendo. É importante. Se bem que é capaz de deixar faltar óleo no motor do trator, é capaz de ir embora. Ou o motor ou o trator. Um dos dois vai pro espaço. Que é... Peça Nekru de roçadeira e coisa, né? É isso. Triturador. É. Fechadinha de triturador, isso aqui, né? Isso. Triturador. Triturador de rotativa. Aqui tem alguma coisa de plantadeira também. Que a gente tem, né? Tem os tubos aqui de plantadeira, de... Pé de pata, coisa de pé de pata. É isso aí. Subsolador, as unhas que chama, né? Eu conheço como subsolador. Tem gente que conhece como pé de pata, né? Ah, eu conheci como pé de pata, né? Até achava estranho quando falava de subsolador. Os kits, as locativas... Das linchadas. Das linchadas. Vai no canto dos... Uhum. Os cantoneiros. Isso. E aqui é... Aqui é tudo plantadeira aqui. Plantadeira, correia... Isso aqui é variada. É isso aí. É variada. Tem mais. Uhum. Rolamento. Aqui é só rolamento. Uhum. De tudo um pouco, gente. Aqui é questão de bico. Isso aqui é mais... Essa prateleira aqui é mais pra bico. Linha jacta. Sim. Linha pequena... Que é só jacta, sabe? Isso. Essa aqui é outra só jacta. Tá. Ah, tem bastante então pra essa jacta. Uhum. Isso que o nosso estoque forte mesmo é em vacaria. Lá tem... Então em Caicu. Essa aqui já tá cheia, Caicu em vacaria. Lá tem mais de voltado pra linha... 1.000, 1.500, 2.000, Uniport, né? Os autopropelidos. Sim. Aqui é mais pra... Provisador pagueira. 500 litros. 300. 270. Isso aí. Isso aí. Agora não vem mais o 270, vem o 300, né? Eu não sei mais que ficou a situação se eles tirar de linha ou não, mas eu acho que só vai 1.300. Mudava pouca coisa? Mudava o quê? 20 litros a mais? 30 litros. 30 litros a mais. É, 30 litros a mais. Não muda nada. Vamos ver outra partilheira aqui. Mais um pouco de peça, gente. Aqui é Agritec só, né? É, aqui pro jeito é... Aqui é mais Agritec, daí? Uhum. Os vagões de... Cabo de aço. Os cabos do acelerador, né? Dos novos. O acelerador de linha nova. Uhum. Chicota. Chicota. Aqui tem de tudo um pouco. Aqui também é... Tem umas pinholzinhas, umas coisinhas de borracha. Uhum. Mas tem bastante peça aqui, gente. Ah, isso aqui. Tá sempre faltando ainda. Caluco. Calcula que não tá cheio, ó. Nós só fizemos umas mudanças de prateleira. Que é? Que é selenóide, né? Não, aqui é um manipulo. Ah, coisinha da... Comunópol. E correia e farol. Fagoleta. Agora não, nem quero mais saber esses farol aí. Agora eu fico só de LED e farol em cima. Tem também? Tem? Não. Não, des... O que é isso?